Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que você sabe sobre ser um Deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Você só consegue ligar pra si mesmo. Pro monstro que mata sem nenhum motivo. O destino só prende se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Nós vamos fazer o nosso destino. O destino. O destino. O destino. O destino. O destino. O destino. Isso. O que é isso?